Os moleque patrocina, pra sair com nós elas caem na briga porque as meninas tão na fila Nós dá lazer, dinheiro e ousadia, isso não é o conto do vigário Nosso bom dia é mais que recomendado, elas ligam e chamam no rádio É o império milionário Traz suísque no gelo, quer paz, quenta a noite Coquita é o prasmadame, que hoje tem vários lances Na cadeira um cardume, e o perfume é daente É o sua vacena da quebrada, vindo imobilizando sua mente Então acende outra bomba, que os menino tamaroto No pulso alguns quilates, no percoço é dois quilos de ouro Aparelho em platina, as novinha entra em dungeon Quando escuta a partida da nave, o pneu cantando no arranque Qual mel que o bom te usa, que todas as gatas que encostar É o alívio do Civic Honda, que patrocina o nosso bem-estar E nas águas luz da praia, lazer de lanche em alto mar Nossa maré é muita curtição, e nossa onda é gozar E aê! Os, 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 o sonho que elas tem, é viver do nosso lado É só bandido rico do império milionário O charme do Mustang é o poçante da quadrilha As cachorras se unem, investindo na orgia O sonho que elas tem, é viver do nosso lado É só bandido rico do império milionário O charme do Mustang é o poçante da quadrilha As cachorras se unem, investindo na orgia Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o rico TDA na divulgação, né? Ela quer os o fluido, poder maneiro Quer chegar no baile e pagar de bacana Quer reservar o camarote inteiro De réde de gelo com o puto da fama Quer ter um duplex, ver a mar Mas quer se banhar na piscina aquecida E a medida é 20 por 30 Ela é gratidão, você na cida Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá O sonho que elas tem, é viver do nosso lado É só bandido rico do império milionário O charme do Mustang é o poçante da quadrilha As cachorras se unem, investindo na orgia O sonho que elas tem, é viver do nosso lado É só bandido rico do império milionário O charme do Mustang é o poçante da quadrilha As cachorras se unem, investindo na orgia Os triviais que é muito importante norite de novo Atalzig O anxious aliás O atalzig A comida é oму que os animais Ou seus tropSTs Obrigado.